Como minerar Bitcoin dentro do aplicativo da Binance? É isso mesmo, vocês não ouviram errado. Fazer mineração de Bitcoin e outras criptomoedas dentro do aplicativo da Binance. Top, hein? Vamos lá, então. Meu nome é Marcelo, sou aqui do canal CriptoBR. E no canal aqui eu mostro para vocês métodos para vocês estarem ganhando criptomoedas na internet, outros métodos também, site, etc, etc, aplicativo, mineração, etc, etc. Então vamos lá, então. Vamos que vamos. Então, pessoal, é o seguinte, esse método aqui serve tanto para o celular como para o PC. Eu falei no começo do vídeo pelo aplicativo da Binance porque acho que 95%, 98% hoje em dia usam mais o celular do que o computador. Então vamos lá. Vou mostrar pelo computador, fica mais fácil explicar para vocês. Vou começar mostrando pelo celular, pelo aplicativo, tudo aqui. Depois eu falo pelo computador, fica mais grande, fica mais didático para vocês estarem vendo e ver como faz para ativar e tudo. Então vamos lá, então, pessoal. Para quem está falando que não é da Binance, é Binance mesmo. Binance, aplicativo oficial da Binance. Vou clicar aqui em abrir. Vamos estar entrando dentro do aplicativo aqui, beleza? Pá, no aplicativinho. Para vocês estarem fazendo mineração de Bitcoin e minerar outras criptomoedas dentro do aplicativo, ou então pelo site, tanto faz, vocês vão fazer o seguinte. Clique aqui na opção mais, beleza? Clique aqui na opção mais. Lembrando que eu estou na versão português, brasileiro, etc e tal, linguagem português também. Se mudar de língua, vai mudar algumas posições aí. Vocês vão vir aqui, pessoal, Binance, mineração. Aqui é a parte de mineração. Tem até uma picaretinha aqui. Tem, tem fazendo mineração. Clique aqui. Estou falando meio fã porque eu estou com uma afta aqui, pessoal. Estou com uma afta no canto da boca e o dente está raspando, está raspando a afta ali. Está doendo para caramba. Doendo muito, muito, muito mesmo. Então, chegando aqui, aqui tem as opções para vocês estarem fazendo mineração. Tem aqui, Bitcoin, Bitcoin Cash. Tem várias, Litecoin, Ethereum, Zcash. Não lembro o nome, esqueci. Ethereum Classic. Acho que é o Classic. Não, Ethereum, Ethereum. É o Ethereum novo que o Serrano lançou, né? Ravecoin, acho que é isso aqui. Dash. Tem várias opções de mineração. E daqui vocês vão ver aqui, visão geral da conta. Modo Watcher. Recomendação, poupança do Pou, definições da conta. E vocês vão... Para quem, claro, quem chegou até aqui quer saber como minerar. Vão estar entrando aqui, mineração na cloud. Ou seja, mineração na nuvem. Vocês vão minerar na nuvem. Melhor ainda, por quê? Vocês não vão estar usando o poder computacional, ou usar o processador de vocês do celular, o processador do computador. Não vai estar usando placa de vídeo, não vai estar usando nada. Vocês vão estar fazendo mineração na nuvem, ok? Clica aqui, então, mineração na cloud. E aqui vocês vão chegar aqui, ó. Aqui eles explicam um pouquinho, ó. One click... Ah, sumiu daqui. Aqui, ó. Bitcoin, pré-sale e Bitcoin aqui, ó. Duração da mineração, 90 dias, 180 dias. E tem aqui, ó. One click order. BTC mining. Ganhe BTC everyday. Ganhe Bitcoin todos os dias aqui. E aqui eles explicam um pouco mais. Os produtos de mineração na cloud estão isentos... Não estão isentos de risco. As flutuações do mercado... As flutuações do preço do mercado de tokens e o ajuste da dificuldade da capacidade computacional poderão afetar o rendimento real dos produtos de capacidade computacional na cloud. E poderão mesmo ocorrer perdas. Então, vejam certinho aonde que o sapato aperta ali. É como a gente sempre fala. É tiro dinheiro da pinga. Não tiro dinheiro do leite, não. Leite das crianças. Falar em leite das crianças, tem que comprar leite para um meninão aqui. Vamos lá, então, pessoal. Seguinte, para quem for querer fazer esse tipo de mineração... Quem lembra do começo do canal, eu trazia muitas minerações para vocês. Mineração na nuvem. Infelizmente, aquelas minerações na nuvem não duravam muito. Creio eu que essa parte de mineração da Binance aqui deve ser confiável. Então, eu vou clicar aqui. Essa aqui está esgotada. Esgotou. Então, aqui. Pre-sale. Beleza? Uma pre-sale aqui. Comprar agora. Agora, clica aqui. E aqui. Eu estou mostrando pelo celular. Depois eu vou pelo computador para o mais fácil. Aqui, tem tudo aqui, pessoal. Vamos fazer pelo celular e depois eu mostro o computador para vocês. Aqui tem aqui o hash rate. O poder. A velocidade que vocês vão estar minerando. Beleza? Vocês podem escolher aqui 1, 5, 10 e 100. Ou então, customizado. Clique em customizado. Vocês podem digitar quanto vocês quiserem. Eu vou aqui no mínimo. Por que mínimo, Marcelo? Porque eu estou fazendo um teste. Esse aqui é o primeiro mês que eu vou fazer um teste de mineração. Apesar que são 90 dias. Então, vão sair por 3 meses. Eu vou estar fazendo um teste para ver quanto vai render a mineração na nuvem da Binance. Lembrando que esse vídeo aqui não é um vídeo patrocinado. Estou colocando dinheiro ali. Vou comprar esse poder de mineração na nuvem da Binance por conta própria. Pode ser que dê prejuízo? Pode. Pode ser que dê lucro? Pode. Então, esse aqui é um teste. Beleza? Para quem for querer testar, eu recomendo fazer com o mínimo. Mino do mínimo. Então, está aqui. Um TH. Hash rate aqui. Velocidade mínima. Estou comprando aqui. Taxa do hash rate. Eu vou estar pagando aqui 1,08. Mais fatura da eletricidade. Então, somando aqui o hash rate. O poder de mineração. Não esquece que eu estou fã por causa da afta na boca. A Marcelo está meio fã. E fatura da eletricidade. Somando os dois. O que vocês têm que pagar? Vai pagar aqui 5,85. Lembrando que esse aqui é o mínimo. Se eu aumentar o hash rate aqui. Clicar em 5. Olha lá. Hash rate já foi para 5,40. Só que a eletricidade foi para 23. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer um teste no mínimo aqui. Se eu tiver um retorno interessante. Depois, nos outros meses, eu posso aumentar o poder de mineração. Posso aumentar o meu hash rate. Ao máximo aqui. Acho que é máximo. 100 TH aqui. Hash rate de velocidade. Vai pagar aqui 108 dólares. Mas... Eu não faço aqui não. Não faço aqui não. Depende do resultado de 1 aqui. Vamos colocar no 1 aqui. Mínimo do mínimo. Mínimo do mínimo. Para fazer um teste. Se for interessante, outro mês eu trago... Depois que eu tiver o retorno, isso aqui eu trago aumentando a velocidade para 5. Depois, se tiver um retorno interessante, eu faço um vídeo trazendo a velocidade para 10. Se tiver um retorno interessante, eu faço para 100. Quem sabe, né? Então, dê uma força aí, pessoal. Deixa aquele like maroto para ajudar a divulgar esse vídeo aí. E se você não é inscrito, já deixa aquele like. Eu falo assim. Muitas pessoas assistem o vídeo e não é inscrito. Escreve, pessoal. Se aquele que aqui... Se inscrever. Custa nada. Nada, nada, nada. Então, vamos lá, pessoal. Vou comprar um de hash rate. Tem que pagar aqui a fatura da eletricidade. Total aqui de 5 dólares e 85. Aqui está tudo em inglês, pessoal. O inglês é péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Preço do Bitcoin agora no momento. Ó. Taxa da receita estatística. 42,50. Vamos clicar nesse izinho aqui, ó. Ó. Produção histórica fornecida pela Pou da Binance com o modo de pagamento... Opa, sumiu. FPPS. Eu vou começar a gravar logo que vai começar a chover pra caramba. Não vai dar nem pra vocês ouvirem. Ó. Taxa da receita estatística. Taxa de receita estatística média nos últimos 30 dias. 42% de lucro. Ó. Os barulhos de spin tá já. Deixa eu gravar rápido aqui. Tá aqui, ó. Taxa da receita de 42%. Eu acho, pessoal. Eu acho que por esse hash rate que eu tô comprando aqui, pelo que eu tô entendendo, hash rate, eu vou minerar aqui em média. Taxa da receita, blá, blá, blá. Lá em média eu vou minerar 7 centavos de dólar por dia. Mais ou menos, pessoal. Mais ou menos. Output, cost, BTC, output, tá, tá, tá. Aqui ele vai explicar um pouco mais. Aí vocês vão clicar aqui, aceita os termos e confirmar. Eu vou pelo PC porque eu vou ver se eu consigo traduzir. Beleza? Pra quem for pelo computador, mesma coisa, pessoal. Vocês vão clicar aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar pra vocês. Aqui, ó. Polo de mineração. Clique em polo de mineração. Vai abrir a próxima aba. Vocês vão clicar aqui, ó. Cloud Mining. Popular. Vamos que vamos que vamos. Vocês têm aqui, ó. Comprar agora. Vou colocar o mínimo do mínimo. 5 hash rate do valor que eu vou pagar 5 dólares. Olha o barulho dos pingos. Vou falar rápido pra não atrapalhar. Deixa eu traduzir em português. Traduzir em português. O acordo de mineração na Nube Binance foi revisado recentemente. Certifique-se que leu de acordo. É um risco, pessoal. Vou gastar aqui. Vou arriscar 5,85 pra ver qual que é o retorno que eu vou ter aqui. Que ele explica um pouco mais. Estima... Aqui, ó. Período de retorno de 60 dias. Pá. Que eles falam aqui. Nossa, o outro vão. Taxa de receita é 42 anos. Então, fala aqui. Outputs por dia. Estimativa de saída do BTC. Estimativas de ganho extra. Estimativa de ganho extra. E é isso, pessoal. Vamos ver qual que vai ser o retorno. Porque não depende nem do... Claro, depende um pouco da mineração. Mas depende também da oscilação do mercado. De como o BTC vai estar. Lembrando aqui, ó. Período de mineração vai ser do dia 16 do 5. Não, do dia 13 do 8. Que é hoje. Até dia 16 do 5. São 3 meses. Duração 3 meses. Eu vou até colocar um despertador aqui pra lembrar. Porque talvez eu nem lembre de voltar daqui 90 dias. Pra saber quanto que isso aqui deu de lucro. Vai ser um vídeo demorado pra mostrar resultado. 90 dias, 3 meses aí. Ó. É desembolso de ganho. Os ganhos diários de mineração serão pagos a sua carteira de fundos. Então, a gente pode ir acompanhando na carteira de fundos. Pra saber quanto que nós estamos tendo de lucro diário. Vou clicar aqui, ó. Eu li. Pá, pá, pá. Leu os termos e as coisas da... Não sei falar o nome. Nada a ver aqui. Mineração da Núvida Binance. Eu vou clicar aqui em confirmar. Vou fazer pelo celular. Fazer pelo celular. Porque vocês vão fazer pelo celular também, né? Então, vamos lá, então. Vim aqui. Vou aceitar os termos e as condições da Binance. E vou clicar aqui em confirmar. Vamos ver o que vai aparecer aqui, ó. A tua compra, né? A sua compra foi bem sucedida. Volte ao mercado. Verificar ordens. Vou clicar aqui em verificar ordens. Vamos ver aqui. Agora eu vou pelo computador. Que é mais fácil ver aqui. Vamos, 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 vamos. Aqui tem um tutorialzinho, pessoal. Explicando passo a passo como usar a mineração da Binance. Mineração na nuvem. Beleza? Tem um passo a passo. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver se eu consigo ver minhas ordens. Aqui, ó. Meus pedidos. Preparando. Ativo. Tá aqui, ó. Sumiu. Preparando. Também não. Aqui, preparando. Aqui, tá aqui. Ó. Tem o ID da ordem. Bitcoin. Preparando. Históricos de ganho. Vamos ver aqui, ó. Histórico de ordens. Não. Meus pedidos mesmo. Ó. Link do Watcher. Preparando. Tá escrito preparando aqui, pessoal. Eu nem sei se vai começar hoje. Porque lá tava... Deixa eu voltar aqui pelo celular. Fica mais fácil. Deixa eu voltar. Vamos, vamos, vamos. Mineração. Já tá mostrando direto agora já, né? Ou de mineração. Lá eles falavam que um tinha esgotado. Um tava... Nem vai mostrar, pessoal. Já vai direto já. Mineração na Cloud. Olha, olha a chuva. Olha a chuva. Aqui, pessoal. Eu não sei se já vai começar a minerar a partir de agora. Porque, ó. Esse aqui tá esgotado. E esse aqui é um pré-sale. Então, não sei se por ser um pré-sale, se já vai começar a minerar agora. Como eles estão mostrando aqui. Preparando. Talvez tem que esgotar essa pool pra eles ativarem a mineração. Aqui, ó. É pré-sale. Vamos ver se consigo clicar pré-sale. Consigo, mas tá tudo em inglês. Não consigo ver aqui, não. É histórico de ordens. Ativo. Volto aqui preparando. Depois eu posso entrar aqui em mineração pra ver aqui. Histórico de ganhos. Aí eu vou conseguir ver quanto que eu tô ganhando. Aqui, ó. Você ganhou. Não mostra nada ainda. Que legal que vai mostrar automaticamente quanto que eu tô ganhando aqui, ó. Tá? É... Recompensa extra. Recompensa de mineração. Nossa vida! Oh, o raio que deu. Carteira... Ó, então vamos supor. Depois que vocês ganharam, ganharam, ganharam. Vocês vão clicar aqui em carteira de fundos. E é aqui na carteira de fundos que vai estar as recompensas de vocês. Tudo que vocês mineraram vai estar dentro da carteira de fundos. Aí vocês mandam da carteira de fundos pra conta spot. Beleza? Conta spot. Aí vocês podem fazer o que vocês quiserem. Fechou então, pessoal? Eu acho que eu expliquei passo a passo. Não tem rolo. Então, infelizmente, não é uma mineração free. É uma mineração paga. Na nuvem, que não vai gastar nem energia do celular de vocês. Não vai gastar energia do computador. Não vai gastar energia computacional do celular. Nem processador. Nem placa de vídeo. Nem nada. Mas nós temos... Isso aqui de segurança por ser da Binance. Eu não vou falar que é seguro. Porque qualquer um pode quebrar. Mas uma segurancinha mínima porque é dentro da Binance. Beleza? Eu acho que se a Binance quebrar, o mercado cripto inteiro quase quebra. Então, pessoal. Então, acho que passa isso aqui de segurança. Mas é uma mineração na nuvem. E vocês podem estar minerando aí pelo celular. Beleza? Como minerar Bitcoin direto pelo aplicativo da Binance. Fechou então, pessoal? Vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu, senta o dedo no like. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Se inscreve no canal. E é nóis. Um abraço. É nóis. E fui. Tamo junto. É nóis. Tchau. 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 Tchau.